Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora vai ser uma ficção... Filosofia viva. Filosofia comportamental. Barra, pensamento ou filosofia. Eu não lembro. Acho que filosofia. Acho que é o vídeo 13 ou 14. Não tenho certeza. Acho que é o 14. Filosofia cultural, pensamento cultural, emotivo. Ou de humores. Mas eu vou chamar de emotivo. De emocional emotivo. Eu vou chamar de emotivo. Emotivo é uma palavra um tanto estranha porque é uma ação de estar emocionado. Emocional, pensamento... não sei. Pensamento cultural... vai emotivo mesmo. Emotivo é uma boa palavra. Enfim, bora lá. O pensamento cultural emotivo é um desdobramento da sensorialidade. Ou seja, ele é tipo uma... um organizador ou uma espécie de efeito colateral responsivo aos sentidos. Por exemplo, se você está ouvindo uma música. Você sente alguma coisa ao ouvir a música. Você pode sentir tristeza, felicidade, alguma coisa. Se você for surdo e não ouvir músicas, você não vai conseguir responder. Corresponder com os sentimentos emotivos, baseados em uma transposição dos sentidos. Quimicamente falando. O seu cérebro não vai conseguir sentir euforia, ansiedade, alguma coisa do gênero. Porque você é desprovido da capacidade de sentir felicidade através dos ouvidos. Da sensação auditiva. Se você não tiver, por exemplo, sensibilidade no corpo. For uma pessoa com um problema na coluna, nos nervos e não sinta absolutamente nada. Nem dor, nem fome, nem nada. A chance de você se tornar uma pessoa sem medo, destemida, inconsequente. Ou seja, não sentir medo, não sentir afolamento, não sentir surpresa, não sentir ansiedade. Por que você vai sentir ansiedade? Bom, ansiedade eu não sei se vem exatamente do sentido físico-corpóreo, mas... Porque a fome gera ansiedade e o medo de suprir as necessidades, de suprir as dores, as carências que geram ansiedade e vicia. Todos os males psicológicos e emocionais são vícios como se fossem ecos emotivos. Eles são resquícios, eles são... Eu posso dizer... Ah, tem uma palavra específica para isso, eu não me lembro agora. Mas é resquício mesmo, né? É uma espécie de... De sobra. Reincidente, que vira uma memória emotiva, uma memória química. Uma memória que vicia o seu sentimento químico de sensações humorísticas ou sensações emotivas. Mas voltando... Se você não tiver a sensorialidade específica ou a percepção do mundo, você não consegue desenvolver emoção. Se você for completamente cego, surdo, não sente cheiro, não degustar, não ter tato, você se torna uma pessoa vegetal. Que não sente, que não corresponde, que não responde aos estímulos do meio. Então as emoções, elas são, como eu falei, o modo como se organiza ou se o efeito específico da sensorialidade, o pensamento emotivo é um pensamento responsivo. Ele responde aos estímulos externos. E ele se torna linguagem, ele se torna razão, a emoção, no caso, fazendo um paralelo, né? Porque ele é mais espontâneo. Ele é químico, base química. Eu acho que dá para reproduzir ele... Eu não sei se dá para causar dor em uma pessoa com medicamentos, mas acho que dá. Para forçar os nervos a sentirem estímulos de dor. Assim como a gente consegue forçar os nervos a sentirem ausência de estímulos de dor, ou seja, anestesiar. Então eu acho que dá para fazer o contrário também. Assim como você pode deixar uma pessoa eufórica com medicamento, ou atordoada, ou entorpor. O ponto é difícil de você achar a química certa, o balanço químico certo, para você causar um efeito específico na pessoa. Mas dá, mas dá. Todo mecanismo químico que regula as sensações emocionais, emotivas e humorísticas, principalmente quando você fala de drogas, né? Ele consegue, sim, afetar diretamente o seu órgão sensorial, sem ter a mediação da sensorialidade física. Ou seja, você pode delirar. Você pode alucinar. Você pode ver e ouvir coisas. Desprovido de estar vendo ou estar ouvindo coisas. Então o seu sistema vicia, ele se torna um mecanismo de interpretação rotineira, um labirinto específico de sensações. que desembocam em emoções, sabe? E são emoções, como eu falei, que são ecos. Elas são residuais. Essa era a palavra que eu queria usar. Memórias residuais emocionais. Então você tem resíduos desse labirinto mais ou menos solidificado de emoções, que você, por exemplo, sente o corpo, sente dor, sente prazer, sente ansiedade, sente felicidade, euforia. Que nada mais é do que essa assaciação do prazer, assaciação das necessidades, porque o corpo sente. E isso é correspondido para a mente. A mente sente. A mente sente. O corpo sente com uma linguagem específica, que é a linguagem emocional. Então a linguagem emocional, ela descreve um outro parâmetro organizacional, regulativo e resquício de eco, de resíduo, daquilo que o corpo sentiu. Se o corpo sentiu uma vez, cria uma memória corporal. Essa memória corporal cria um resíduo de eco. Esse eco pode ser que você imagine, rememorize, ressinta a felicidade, ressinta a dor, ressinta a euforia, ressinta a ansiedade. E você vai criando uma espécie de labirinto que vai se solidificando em caminhos específicos, que te torna uma pessoa, por exemplo, ansiosa. O que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa viciada. Uma pessoa que tem um percurso... Ou seja, todos os caminhos levam à ansiedade. Todos os caminhos levam a uma emoção específica reincidente, um eco reincidente. Que se torna nada mais nada menos que uma reificação, uma atrofia emotiva. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa com uma atrofia emotiva. Que está com o seu sistema químico, emocional e mental, ou seja, psíquico, que é um outro tipo de pensamento. Mas atrofiado, atrofiou. Uma pessoa que tem síndrome do pânico está atrofiada no sentido do medo. Uma pessoa que tem depressão está atrofiada no sentido do sofrimento, da tristeza. E da apatia. Ou seja, sentimentos que a gente tem, todos os seres humanos têm todos os sentimentos, têm todas as sensações. A menos que você nasça com deficiências sensitivas, tipo ser cego, surdo ou não ter o tato. Mas o melhor do melhor, o mais poderoso dos estímulos físicos é o tato. Que é aquilo que te dá orientação espacial. Tá, visão também te dá, audição também te dá, o cheiro te dá, a degustação te dá uma orientação espacial. Mas o tato é a soma de todas essas. E essas aí são pequenos desdobramentos do tato. O tato visual é a visão, o tato auditivo é a audição. Pode-se dizer assim, entendeu? O tato é a completude do sistema nervoso que, como eu falei, ele referencia você no espaço. Então, o pensamento emotivo, ele é um pensamento de, enfim, efeito colateral, responsivo à sensorialidade e de resquício, né, de eco. Eu falei a palavra agora há pouco e eu esqueci a palavra. É, eu esqueci a palavra. Acontece. Enfim, ele é um responsivo. Então, toda vez que você sente alguma coisa emotivamente falando, você sente o mundo. Quando você sente aquilo com uma rotina constante, um eco constante, um resíduo residual, uma memória residual emotiva constante, você não apenas regula, como determina, como deixando automático, porque automatiza, ele é responsivo, mas ele também é meio que dinâmico, sabe? Ele é, até certo ponto, autossuficiente. Ele não precisa da sensorialidade externa para ele se sentir daquele jeito. Você pode, por exemplo, sorrir que nem um idiota lembrando de alguma coisa. Faz parte. Ou ser uma pessoa muito feliz porque você tem um processo de vida feliz. Você está num cenário feliz. Um cenário onde suas necessidades físicas são supridas, onde suas necessidades psíquicas são supridas, onde você sente muito bem, sente-se estável. Por isso que indígenas, antigamente, há dois, três séculos atrás, nas tribos indígenas não tinham depressão. É uma doença da contemporaneidade. Por quê? Porque o contexto sensitivo de pressões mentais, racionais, epistêmicas, que te fazem sentir mal, que te fazem sentir eufórico ou ansioso em níveis desequilibrados, fazem doenças nascer, doenças psíquicas, doenças que vêm do vício emocional, do vício cognitivo emocional, enfim, dos resquícios, dos ecos, do resíduo emocional, da memória residual, que solidifica um caminho, um percurso que te deixa depressivo dia após dia. E não adianta. Você fica preso numa espécie de estrutura mental, química, física, que te mantém nesse estado. É um estado constante, moldado de acordo com o cenário. Tudo bem, você pode ter alguma predisposição ali biológica, talvez, para ser uma pessoa depressiva, para ser uma pessoa que tenha certos sentimentos específicos, certos conjuntos de sentimentos específicos, que deem resultados específicos no seu emocional. Porém, o meio determina o quanto isso vai ou não ser efetivado. Então, eu acho que uma pessoa for socialmente abraçada, desde o berço, não tiver ansiedade, expressões diversas, aprender e ser, enfim, cultivada socialmente, digamos, a pessoa não vai desenvolver distúrbios emotivos. E quando ela desenvolve distúrbios emotivos, como é que se cura distúrbios emotivos? São distúrbios sensoriais, são vícios mentais, são ecos e resquícios e memória, memória emotiva. Você tem que reconstruir a pessoa, cara. E é muito difícil reconstruir uma pessoa, porque a pessoa se torna atrofiada. Se a pessoa atrofiar na dor, e a dor se torna cíclica, e não necessariamente sensorial, que é, enfim, diversos distúrbios que a gente dá nome, tipo depressão, tipo borderline, entre outros distúrbios que a gente tem nome, que são distúrbios onde a pessoa ainda não perdeu o ciclo, digamos, da estrutura de reconhecimento do mundo racional ou mais ou menos normal, ou seja, é uma pessoa que responde quase normalmente aos estímulos linguísticos, estímulos sociais, não é uma pessoa que tem uma desregulação da estrutura mental, da estrutura orgânica mental, que leva ela a ter comportamento errático, que seria um comportamento que a gente chama de insano, mas simplesmente é um comportamento mecanicamente diverso, que entende e visualiza o mundo, representa o mundo e age de acordo com o mundo, e responde os estímulos mundanos de um modo completamente, a gente chama de anomálico, mas é diverso, não é negativo nem positivo, é diverso. Senão você vai chamar a pessoa de maneira negativa, como se ela fosse insana. Ou seja, ela não consegue interagir na mesma sincronia social que os outros indivíduos. Mas voltando para o pensamento emotivo, sensorial, principalmente emotivo, né? Então uma pessoa que adquiriu essa constância desde criança por traumas, isso é traumas, são cicatrizes, são atrofias no sentido de eco, memória e de, eu esqueci a palavra de novo, resquícios e de resíduos. É um resíduo emotivo de memória solidificada, que vira um trauma. Para você tirar um trauma, você vai ter que retrabalhar a psique da pessoa, como ela consegue se sentir quimicamente e com terapia que a gente faz, mas acima de tudo o contexto. Se você coloca a pessoa num contexto onde ela está sempre sem pressão nenhuma, onde ela não tem o desejo sensitivo e que vira um desejo não só emocional, mas um desejo que se desdobra do emocional para o físico, que seria automutilação, entre outras coisas, suicídio e tal. Ou seja, o sensorial vai para o emotivo, ele solidifica o emotivo, o emotivo se torna uma memória residual, essa memória residual volta para o corpo na parte ativa, onde você age sobre o seu corpo para reforçar a sua sensação emotiva. Ou seja, você vicia na dor, você vicia no sofrimento. Não quer dizer que você queira morrer, mas você quer se machucar. Essa é a automutilação. Você deseja se automutilar, digamos, nesse campo específico de pessoas que têm essa cicatrização, essa atrofia da sua cognição emotiva. Isso volta para a ação. A ação é você agir sobre o mundo. E agir sobre o mundo é você sentir, através da intensidade da dor, da intensidade da vida, a sensação direta da automutilação, que nada mais é do que se destruir fisicamente, que é sentir dor. Sentir o que a gente chama de dor, mas que é intensidade. Sentir a intensidade. Você é viciado na adrenalina. Você tem aquele esquema do Eros, né? De que você é viciado na paixão ou no sentimento de dor. Ou o que a gente chama de dor, que é a intensidade sensorial. Então a pessoa é viciada em intensidades sensoriais extremas. É como se fosse viciada em adrenalina. Ou viciada em sexo, às vezes. Enfim, no sentido erótico, né? De que te causa um êxtase, te causa uma pulsão. É um vício, tipo em droga também. Droga tem isso. Você é viciado na sensação específica que aquilo te causa. Que é a euforia. Euforia, ela se torna o quê? Se torna uma cicatriz, uma atrofia do seu cérebro. Que se torna... Ele tem até... Quando ele tá ausente da euforia, ele se torna o quê? Crise de abstinência. A falta de emoção, a falta daquela emoção intensa, gera abstinência. Ou seja, deixa você completamente desregulado. Completamente... Cognitivamente perturbado. Você se torna uma pessoa perturbada e perde completamente a capacidade de controle físico. Pra saciar o seu vício, você rouba, você se agride, você se torna violento, você se torna impulsivo, você se torna uma pessoa instável. Tira o seu eixo de controle, sabe? Isso tudo é atrofia emotiva, mas é atrofia mental, literalmente. É uma atrofia química do seu sistema que sente, dos seus receptores cerebrais. Ou seja, pra você curar depressão, pra você curar drogas, se você mexer nos seus receptores cerebrais... Digamos que você tenha uma técnica médica. Que consiga multiplicar os receptores cerebrais e reequilibrar o sistema nervoso central. Para reequilibrar o cérebro. Se você tiver mais receptores e der mais estímulos de outros estímulos que... Eles conflitam, eles competem com esses estímulos específicos de hormônio, enfim... Elétricos que o cérebro gera... Quando ele competir, ele vai diminuir um e aumentar o outro. E ele vai equilibrar o seu cérebro. Quando você equilibra, você está no eixo. E você não vai ter mais abstinência. Então, só pra você corrigir vícios emotivos, vícios psíquicos... Que também são vícios mecânicos, porque eles literalmente moldam o seu comportamento. O comportamento emocional e o comportamento físico. E o comportamento de vício mesmo. Se você ampliar os receptores cerebrais, ou diminuir os receptores cerebrais... Que a gente tenta fazer isso com medicamento. Mas se a gente tiver uma tecnologia que consiga remodelar a sua cognição mecânica cerebral... Você tira o vício da pessoa... Porque ela não consegue sentir o que ela sentia ou a intensidade que ela sentia. Embora ainda tenha a memória... Que é o eco... Que é os resquícios... Que é... Enfim... Eu esqueci a palavra de novo... Eu esqueci a palavra 20 vezes já... Que é... Com R, não é? Enfim... Foda-se... Em frente... Se você conseguir moldar a estrutura... É... Enfim... Celebral... Literalmente... Através de regular... Regular o emocional... Através de estímulos outros... Ou seja... Podem ser uma reestruturação da própria estrutura orgânica... Ou uma reestruturação dos estímulos químicos... Que a gente faz que é drogar a pessoa... Que é medicamentosa... Para você fazer o que? Controlar o que a pessoa sente... Para controlar o que? Para controlar como a pessoa age... Porque se você anestesia a pessoa... A pessoa não vai agir como a pessoa normal... Ela vai estar fora do eixo... Ou se você dá uma carga química na pessoa... A pessoa também vai ter uma resposta específica... E vai agir de maneira emocionalmente específica... Que é isso que a gente tenta fazer no sentido da psiquiatria... Mas também é pensamento cultural emotivo... Tratando com as emoções... Emoções tem um monte de nome... Enfim... Tudo aquilo que você consegue descrever... Pela linguagem... Do que você sente pelo corpo... E o corpo é aquilo que você sente das intensidades de referencial... Que te referenciam no universo e no mundo... Então o que eu quero dizer aqui... Nada mais nada menos é do que... O pensamento cultural emotivo... Ele é... Mecânico... Em grande parte... É... A emoção é mecânica... Em grande parte... Isso que eu quero dizer... Só que... Na parte onde ela é ilustrada... Na parte artística... No pensamento artístico... No pensamento linguístico... No pensamento racional... No pensamento filosófico... As emoções elas fazem o que? Elas dão a... Ajudam a... Tecer esse pensamento... Quando a gente é racional e emotivo ao mesmo tempo... A gente tem uma felicidade maior... Por exemplo... Indo para um outro gama... Não no gama de doença... Mas tem uma felicidade maior... Por exemplo... Em... Entender o mundo... Em criar conceitos... Em criar sistemas... Em criar ordem... Por exemplo... A gente pega um monte de pedra... E faz um quadrado... A gente sente feliz porque a gente fez um quadrado... A gente junta as pedras... Vai somando... A gente faz uma estrutura... Faz uma casinha... A gente fica feliz porque fez a casinha... Quando a gente pensa nisso... Nesse tema mais amplo... Mais expansivo... Pensa no sentido de juntar uma palavra com a outra... E fazer uma poesia... A gente fica feliz porque a gente tem uma sonoridade na poesia... Tem uma palavra... Um conceito... Então a emoção se direciona... Não só à sensorialidade... Ela é responsiva à sensorialidade... Mas ela se rebate... É uma via de mão dupla... Onde ela vem e volta... Quando ela volta da emotividade... Para os outros campos de pensamento... Tipo o campo do pensamento linguístico... Pensamento poético... Que faz sentir você... Coisas diversas... Que ele coaduna a leitura... A memória... A linguagem... A audição... A visão... Enfim... Ele coaduna os sentidos... E coaduna as emoções... Que são as intensidades... De... Enfim... De como você se sente... Isso voltado para o objeto... Que nada mais é do que o referencial... Da sua emoção... E te faz o que? Te traz alguma coisa... Pode trazer tristeza... Se você ler uma poesia ruim... Ou triste... Pode trazer euforia... Se você ouvir uma música... Então... Ou no caso... Se você ouvir uma poesia... Pode trazer felicidade... Se você... Eu vou no caso da poesia... Porque é mais interessante... Porque poesias despertam emotividade... Mas... Tudo desperta emotividade... Toda linguagem desperta emotividade... É matemática... 1 mais 1 é igual a 2... Como é que você se sente... Quando você descobre... Que 1 mais 1 é igual a 2... Quando você aprende... Aprender te traz o que? Felicidade... Felicidade faz o que? Atrofia... Atrofia o que? A sua emotividade... O que é uma atrofia emocional? Quer dizer que você se torna um dogma emotivo... Um dogma emotivo é uma atrofia química... Uma atrofia cíclica... Onde você sente prazer... Em que 1 mais 1 é 2... Aquilo se torna uma verdade epistêmica... Não ainda no sentido moral... Mas no sentido de... De... Sensação mesmo... Você sente... Felicidade... E essa felicidade... Ela vai ser depois justificada pelo pensamento moral... Mas por enquanto no pensamento emotivo... A felicidade faz o que? Que aquilo se torne... Constante... E a felicidade faz o que? Vicia... Então uma pessoa que é viciada em dor... Que tem depressão... É equivalente a uma pessoa que por exemplo... É viciada que 1 mais 1 é 2... Porque emocionalmente... Traz felicidade que 1 mais 1 seja 2... No mesmo modo que traz felicidade... Uma pedra alinhada... Em cima... Uma linha reta... No mesmo modo que traz felicidade... Ela fazer uma casa... No mesmo modo que traz felicidade... Ela se alimentar... Ou traz tristeza... Ela passa fome... Ou traz... Enfim... Infelicidade... Ela passa frio... Ou passa calor... Então tem todos esses esquemas sensoriais que levam você a uma sincronicidade no seu pensamento emotivo... Esse pensamento emotivo... Ele é químico... Ele gera uma tendência de resposta cíclica... Que leva uma atrofia... Um vício... Uma cicatriz emocional... Que leva com que você repita esse processo... Como por exemplo... Se alimentar... Porque te traz felicidade... Te traz saciação... Te faz bem... Excretar também é a mesma coisa... Então você não tem essa... Você se sente bem ao excretar... É o mesmo modo como o vício no sexo... O vício no prazer sexual corpóreo... Que também é sensitivo... E aí no mesmo modo como o vício epistêmico... Que é um vício emocional também... Onde você defende aquilo que te faz bem... Se aquilo que te faz bem é um eco... É uma memória... É um resquício... É um resíduo emocional... De que um mais um é igual a dois... Você tem uma resposta emotiva feliz... De quando um mais um é igual a dois... E você defende isso... A emoção defende... Então a racionalidade de defender que um mais um é igual a dois... É junto ao pensamento emocional... O pensamento emotivo de que defender que um mais um é igual a dois... É felicidade... É um bem-estar... Isso é materialização da realidade através da emoção... É através da sensitividade mental... Que é a humorística... A sensitividade dos seus humores... Isso é extremamente viciante... E é por isso que quando você aprende... E se torna... Porque é social... É cultural... E o seu professor fala... Parabéns... E você vicia... Na sensação de ser bem tratado... Na sensação de ser aceito... Quando você é aceito... Você sente fisicamente o olhar do outro... Porque você sensorializa... Você se referencia através do outro... Isso vai gerar um sentimento específico em você... Que vai criar um caminho... Esse caminho vai virar um caminho... Dentro do labirinto... Um caminho sólido... Um caminho atrofiado... Um caminho cicatrizado... Vai gerar um vício emotivo... Que vai ser você trazer felicidade para o outro... O outro te ensina... Você aprende... Você fica feliz... O outro te ensina... Você aprende... Você fica feliz... O que acontece... Você começa a sentir a felicidade... Correspondendo... Ao que ele ensinou a você... Quando a felicidade corresponde ao que ele ensinou... Ela começa a corresponder... Exatamente... Não a pessoa... Mas a abstração ensinada... Quando ela corresponde a abstração ensinada... Você determina a abstração ensinada... Quando você determina a abstração ensinada... Você materializa e realiza a abstração ensinada... Quando você fala que um mais um é igual a dois... Porque alguém ensinou a você... Você sente felicidade com isso... Você defende isso, você precisa desse prazer e você se torna insano. Insano no sentido de que? Você mutila. Não a si mesmo, mas você mutila qualquer um que duvide de você. Que queira agredir a sua felicidade, que queira agredir a sua cicatriz emotiva, emocional. Então tem todo esse desdobramento, onde para além dos distúrbios emotivos, de você sentir depressão, borderline, de você ter outros distúrbios específicos, que não sejam, por exemplo, esquizofrenia, outras coisas que são mais mecânicas, no caso. Que é um distúrbio muito mais de biológico, de desequilíbrio no órgão material, no órgão orgânico, cerebral. Mas os distúrbios emocionais e emotivos, eles são cicatrizados. Então se você mudar o contexto, você muda o que a pessoa sente. Gente, o problema é, para ter a plasticidade cerebral, a plasticidade emocional, para você reconstruir o emocional de uma pessoa, é muito trampo. Eu não tenho a minha ideia, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada. Mas é um trampo do cão, cara. Porque a pessoa fica determinada, fica enrijecida, é traumatizada, é atrofiada. Eu celebro atrofia, a emoção atrofia. Então para você reconfigurar a emoção da pessoa, para que ela sinta outros prazeres, outras emoções, outras correspondências, outras realidades, que, enfim, reestruturem a psique dela, e façam com que um mais um não ser dois, não façam ela agredir o outro, dá um trabalho do cão. Então o que eu quero dizer é, como as crianças vão tendo essa plasticidade muito pungente, os neurônios vão multiplicando e vão solidificando a sensação emotiva, se você tenta ensinar o adulto, é aquele esquema, cara, é querer... como é que é a palavra? Um velho não aprende um truque novo? Então, um cachorro velho não aprende um truque novo. Então, um humano velho não aprende uma emoção nova, não aprende um desviciar, não aprende um reorganizar a ideia, reorganizar a cognição, a psique e a emoção em si, que é o pensamento emotivo, que é o foco aqui, não aprende a reorganizar a realidade, emotivamente falando. Têm as outras pegadas com outros pensamentos, que também compõem a emoção, é claro, porque a emoção não é só composta de sensações, de correspondências químicas, mas sim de êxito de vida. Porque o prazer, ele nada mais, nada menos, do que ele descreve que você foi exitoso em sobreviver. Então, você sente que está sobrevivendo. Se você está se alimentando e está saciando a forma, você está sobrevivendo. Se você está interagindo culturalmente com seus amigos, você está sobrevivendo. Aumenta a dinâmica das relações sociais, aumenta a confiança, aumenta a aceitabilidade dos amigos, a aceitabilidade das diversidades, a regulação das interações sociais. Tudo isso no campo emocional sensitivo, porque você sente a pessoa, se comunica com a pessoa, atrofia a sua emoção em correspondências específicas, que são, como eu falei, ecos em memória também, uma memória corporal, uma memória psicológica, uma memória emocional, que nada mais do que retoma constantemente, através do... Esqueci a palavra pela milésima vez. Dos resquícios do... Enfim, dos restos. Enfim, dessa palavra que eu falei outras horas aí. Enfim, ela retoma a nossa cabeça, recria aquilo, traumatiza e cicatriza a sua cognição, cicatriza a sua emotividade e te faz se comportar de maneira específica dentro das relações humanas. O seu comportamento é definido pelas relações sociais, que são relações de harmonia e equilíbrio com o meio, que é um meio entre semelhantes. Isso molda o seu emocional. E é isso, cara. E vai em vários distúrbios políticos, morais, éticos, intelectuais, mitológicos, de fé, de crença, entre outras coisas. Tem tudo a ver com o emocional. Então é muito central isso. Regula o emocional de uma criança e ela se torna um adulto que acredita em certas coisas, que defende certas coisas, que tem prazer em defender certas coisas. Prazer cognitivo, prazer emotivo em defender certas coisas que podem vir ao pensamento moral, a outros pensamentos. O pensamento político, o pensamento dos mais diversos, que dão em todas as constituições, enfim, que a gente chama de personalidade. e é isso. Bom, obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo de um Filosofia Viva. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é um vídeo interessante, porque ele desbrava o centro nuclear do negócio, dizendo que, não, a emoção não é diferente da razão, ela é simplesmente uma faceta racional diversa, e aliás, ela é aquilo que ajuda a razão a ser razão, ajuda a razão a tornar a felicidade atrofiada, e ajuda a razão a ser racional, digamos, ela trunca mais ainda a razão, o pensamento racional. Então, o pensamento emocional não tem nada de dicotômico, ele é suplementar e cooperativo a razão, mas é isso, pessoal, até mais, e acho que elaborei bem, talvez não precise de anexo esse vídeo, mas até mais, falou aí.